Estância em voo de parapente. Rafael Silva, que legal isso daí, hein? Pois é, Cadu, olha, a atleta é a Marcela Ochoa. Cadu, só pra você ter uma ideia, ela percorreu 457 quilômetros pelo sertão do Nordeste em quase 11 horas. Ela decolou às 6h56 da manhã de Caicó, no Rio Grande do Norte, atravessou o Ceará inteiro e posou na divisa com o Piauí às 5h39 da tarde. Nas redes sociais, você está vendo aí no vídeo, a Marcela, que é de Poços de Caldas, disse que decolar com o sol nas costas e fazer o planeio final de frente com ele é muito mágico. A atleta, Cadu, já tem histórico de grandes vitórias nesse esporte. 457 quilômetros, ela fez de parapente realmente um recorde mundial feminino, viu, Cadu? Rafael, rapidamente!